Fala galera, beleza? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Quem fala aqui com vocês é o Leandaro. Galera, é o seguinte, vamos testar agora Intrepid Easy, um novo jogo que sai nesse ano de 2020 para o Dreamcast, galera. É, vou mostrar pra vocês como fazer o download, tanto da versão para o Windows, quanto da versão para o Dreamcast, já já no site. E iremos testar o jogo aqui, galera, beleza? Deixa, vamos pro site aqui pra mostrar pra vocês como fazer o download. Aqui tá o site Intrepid Easy, que vou deixar aí o link fixado no primeiro comentário, galera, beleza? Vou deixar o link do site pra vocês fazerem o download aí fixado no primeiro comentário desse vídeo. Então tá aqui o site, se vocês quiserem saber mais do jogo, beleza? Vai falar a respeito da produção do jogo. E aqui vocês vão em Demo, tá? E aqui vocês vão escolher, ó, a versão para PC do Microsoft Windows e a versão para o Dreamcast, galera. Aí você tem a imagem do disco de CD, o CDI, pra você jogar diretamente no Dreamcast. E também tem uma versão ali mais embaixo, pra você poder jogar aí nos emuladores. Beleza, pessoal? Então tá aí, sem mais delongas, bora testar o jogo agora e ver como tá ficando essa pérola do Dreamcast, cara. Bom, galera, aqui estamos na nossa tela aí da versão demo de Intrepid Easy, cara. Vamos ver como é que tá ficando esse jogo, aqui nós temos opções. Vamos dar uma olhadinha aqui nos opções, nós temos o som. Vou dar uma baixadinha aqui no som, galera. Beleza, tá aqui. Aqui nós temos os controles, beleza? Tô jogando o controle de Xbox 360. E aqui nós vamos começar a nossa demo aí, galera, beleza? Vamos dar uma olhada nesse jogo aí que promete muito para o Dreamcast nesse ano de 2020, cara. Beleza, vamos lá. Tá aí, galera? Eu sei que o jogo tá ficando belíssimo aí. O jogo da Senile Team e tá ficando belíssimo, cara. Vamos lá, vamos testar aqui, ó. Um botão pra pular, um botão pra bater, pelo que eu tô vendo aqui. Deixa eu ver aqui se ela faz... Opa, um botão pra adiantar a tela, beleza. Tanto pro lado, quanto pro outro, beleza. Vamos lá. Bem-vindo, madame, bem-vinda à versão demo. Tem que, senhor sapo, por favor, teste esta demo e depois você veja aí como tá ficando o trabalho. E envia aí o feedback lá no site, beleza? Deus, 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 Deus. Beleza, até a próxima. Valeu, boa sorte. Vambora, galera. Tem que pegar esses cristalzinhos aqui. Você pode ver que tem uma barrinha ali em cima. Depois que ela encher, galera, você consegue soltar um Hadouken, cara. É isso mesmo. Vocês vão ver só. Deixa ela encher aqui. Deixa eu ver se dá pra soltar o Hadouken aqui. Opa! Eu falei na hora, galera. Eu falei na hora. Toma, Shoryuken, mano! Opa! Ela finaliza com uma espécie de Shoryuken, cara. Vamos ver se dá pra soltar o Hadouken ainda. Ainda não. Tem que pegar mais umas... Mais uns cristalzinhos desses. Acho que agora dá pra soltar o Hadouken. Olha só, galera. Vou soltar o Hadouken aqui, ó. Viu? Hadouken! Cara, muito show de bola, né? Graficamente o jogo tá belíssimo, galera. O jogo tá belíssimo graficamente. Você pode ver aí. Cenários bem construídos. Chama bastante atenção, cara. O ser uma versão aí para o Dreamcast. Chama muita atenção, galera. Muita atenção mesmo. Lembrando, galera, que esse jogo terá versões para o Playstation 4, para o Dreamcast, tá? E para a PC, galera. E para a PC aí via Steam. Então, é um jogo que promete muito, galera. Você pode ver aqui, ó. Oba, tem alguma coisa aqui, ó. Beleza. Ali, ali, é... Enche a nossa barra de energia, né? Abrir aquela parte lá. O jogo traz bastante puzzle também, cara. Bastante puzzle. E é bem interessante, cara. A pegada dele, né? O pessoal fala que é um jogo de plataforma que mistura elementos de RPG. É... Com elementos de Metroidvania e tudo mais. Vamos ver, galera. Vamos ver. O jogo promete. É um jogo que assim que sair, galera, eu vou trazer na íntegra aqui no canal, cara. E diretamente do Dreamcast, tá? Vale ressaltar que essa versão que eu tô testando aqui é a versão do Windows. Depois, se a galera quiser dar um feedback aí, eu posso até testar a versão do Dreamcast aqui. Que eu tenho a ISO do Dreamcast. Já peguei. Mas aí vai depender da galera aí dar um feedback sim aí. Opa! Tomei outra pancada ali, rapaz. Que isso? Ó. Ela dá também uma espécie de carrinho aqui, cara. Vocês viram? Um dash ali, abaixadinho. Um dashzinho. Mas ali embaixo deve ter alguma coisa, galera. Deixa eu ir lá embaixo, cara. Eu vou lá embaixo, galera. Deve ter alguma coisa aqui interessante. Deixa eu ver. Espero que eu não encontre a morte, né, cara? Eita! Eita, eu tenho que passar lá por cima mesmo, mano. Tem que passar lá por cima mesmo. Pior que ali, meu... Minha energia vital tá acabando, mano. Pula! Valeu! Aí, galera. Opa! Cheguei do outro lado aqui. Peguei uma chave aqui, galera. Beleza. Vamos lá. Se acostumando com os controles do jogo ainda. Galera, os jogos chamam bastante atenção. É... A trilha sonora também é muito boa, galera. Muito boa a trilha sonora. Pessoal, os desenvolvedores da Senile Team estão fazendo trabalho de excelência no jogo, cara. Ficou muito bom. Os cenários estão bem construídos. Aproveita e deixa aí nos comentários do vídeo aí o que vocês estão achando desse jogo novo para o Dreamcast, cara. É! Esse jogo novo para o Dreamcast. É aqui. Deixa eu entrar aqui para ver o que tem. Opa! Ali parece que muda de fase, né? Pelo que eu entendi, foi isso. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para cá. Tem um mago aqui. Ah, só vai até aqui, né? Infelizmente, é que ele está aqui para poder resguardar aqui para a gente não passar, né? Mas está fechado para a Demon, beleza? Então tem que abrir a porta mesmo, galera. Tem que abrir a porta. Vamos lá, galera. Beleza. Vamos para a próxima fase aqui, ó. Eles botaram outro level aqui. Chocolate Mine. Caraca, cara. Olha só, galera. Meu Deus do céu. Os efeitos ali de luz, de sombra. Estão belíssimos, cara. Estão belíssimos, galera. Realmente está ficando muito bom o trabalho da Senilitim. Lembrando que já terminaram aí praticamente toda a construção do jogo. Cara, o jogo está belíssimo, galera. Olha essa trilha sonora. Escuta essa trilha sonora, cara. Muito bom, muito bom. Opa, tem alguma coisa lá em cima, galera. Agora eu quero saber como é que eu vou lá. Eita. Não dá para ir lá agora, não, galera. Deixa eu ver aqui se tem alguma coisa para fazer para cá. Ai. Deixa eu ver aqui, ó. Beleza. Abrimos aqui o caminho, galera. Vamos embora. Ah, galera. Olha só, cara. Um outro figurino. Beleza, galera. Show de bola. Olha só, cara. Ah, como é que sobe ali, galera? Agora eu também não sei. Tem outras... Ah, beleza. Olha só que pegada. Show de bola, galera. Ah, ô, pessoal. Muito show de bola. Dá para ir lá em cima, então, né? Ah, você usa ali os seus pontinhos que você conquistou ali, ó. Show de bola, galera. Show de bola. Ah. 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 Vambora aqui, galera. Beleza? Ó, voltou a funcionar. Beleza, vambora. Cara, essa trilha sonora... Cara, empolgante, galera. Empolgante, pô. Empolgante. Galera, esse jogo está chegando agora em 2020 para Playstation 4, PC e para o nosso querido Dreamcast, cara. E promete muito, cara. Promete muito. Vou chamar um por um aqui, galera. Vou chamar um por um aqui. Acabei morrendo. Tem que falar do trabalho deles. Muito bom, muito bom. Muito bom. Eita, olha só, galera. Olha, fa... Ah, tá de brincadeira, cara. Se você fizer um C aqui no estilo de soltar o Hadouken, ela solta aquele poder ali, cara. Show de bola, galera. Cara, gostei do jogo, hein. Gostei do jogo. Com certeza. Pretendo ter aqui, cara. Meu Dreamcast, mano. Show de bola o jogo, galera. Show de bola o jogo, galera. Toma pra tu aprender, rapaz. Sai fora. Tá aí, galera. Usando e abusando do... Pô, cara. Sinceramente, galera. Sinceramente. Pelo pouco que eu tô jogando aqui, o jogo tá incrível, galera. Essa é a verdade, galera. Não, pra tu aprender, mano. Vocês viram que tinham outras áreas pra me explorar lá do outro lado, né? Acabou que eu não explorei, né? Vamos ver aqui, galera. O que você tá fazendo aqui? Hello, madame. É um encontro subterrâneo. Lembra-se? Beleza. Obrigado novamente. Todo serviço. Você ficará salvo aqui. Vamos lá, então. Beleza, galera. Mais uma fase aí, hein. Vamos ver isso aqui. Eita, eu tenho que fazer o quê? Vai descer. Ah, se abaixando. Beleza. Entendi agora, galera. Entendi a pegada. Vambora. Beleza. Galera, o jogo tá lindo. 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 Vale muito a pena você pegar pra testar essa demo aí, galera. Tá aí, galera. Obrigado por jogar. É... Muito obrigado, Senil e Tim, cara. O jogo está ficando belíssimo. Recomendo pra vocês. É super recomendado, galera. Pega aí a versão aí pra jogar. Pega a versão aí do PC. Ou se você quiser jogar diretamente no seu Dreamcast. Pega aí pra jogar. Vou testar a versão do Dreamcast direitinho, galera. Se vocês quiserem aí, derem o feedbackzinho. Eu jogo ele diretamente no Dreamcast aqui pra vocês, beleza? Essa versão foi a versão do PC, cara. E pelo que eu pude ver, o jogo tá ficando belíssimo. Lembrando que esse jogo vai sair pra Playstation 4, para PC e pro nosso querido Dreamcast, cara. É... Agora, deixa aí nos comentários desse vídeo o que você achou dessa demo. O que você acha aí de um novo jogo para o Dreamcast chegando nesse ano de 2020. Temos outros jogos. Inclusive, tem um vídeo aqui no canal que eu faço um apanhado de vários jogos que irão sair nesse ano de 2020 para o Dreamcast. Deixa o likezinho aí. Compartilha esse live com a galera. Porque eu só tenho a agradecer com... Que vocês estão ajudando, dando feedback com o crescimento do nosso canal, galera. Valeu, minha presença. E todos vão ficando por aqui. Nos vemos na próxima live. Opa, pera aí. Live não. No próximo vídeo. Fui, galera. Até a próxima. Valeu!